Foste-te embora O meu perdão Julgas talvez Que o teu arrependimento Compensa as horas amargas De todo o meu sofrimento Não, não, isso não Não te posso perdoar Nada tenho para te dar Nada quero que me dês Não, isso não Dar-te agora o meu carinho Seria abrir o caminho Para me deixares outra vez Deus castigou-te Pois esse a quem tu quiseste Também te fez O mesmo que me fizeste A vida é sonho Que às vezes nos embriaga Mal que na terra se faz É na terra que se paga Não, não, isso não Não te posso perdoar Nada tenho para te dar Nada quero que me dês Não, não, isso não Dar-te agora o meu carinho Seria abrir o caminho Para me deixares outra vez Não, não, isso não Dar-te agora o meu carinho Seria abrir o caminho Para me deixares outra vez Eu não te posso perdoar